Então, o Atomic perguntou se não é elitismo ou xenofobia da minha parte criticar quem usa personagens que não são... Pera aí... Quem usa personagens que não sejam europeus. Uai, mas eu critico justamente quem usa personagem europeu? Eu falo pra usar personagem brasileiro? Acho que ele deve ter escrito errado. Ou eu que li errado. Que não sejam europeus. Ah, não. Tá certo. Que faz com quem usa personagens que não sejam europeus. Não, não. Eu li certo. Tem de nada. Anne, boa noite. Mas, enfim. Vamos falar sobre esse rolê de usar personagem gringo e tal. Não, sabe, rapaziada? Melhor não. Eu vi quem falando sobre isso... Uma pessoa que eu respeito muito, mas eu não lembro quem que era. Falou sobre... Sobre esse tema. Eu já falei sobre esse tema várias vezes também. E uma coisa que a gente chega com muita facilidade no tópico é que o leitor brasileiro, ele tem uma tendência, dizem, dizem que tem uma tendência a querer obras que são com personagens não brasileiros. Isso é o que falam. Isso é o que falam. Mas, assim... Cara, isso a gente tem que analisar uma construção de consumo no Brasil da literatura e da narrativa como um todo nos últimos 20 anos. O que aconteceu até pouco tempo atrás? Esse cenário está mudando, ainda bem. Mas a gente aqui no Brasil só consomeia, ainda consome primordialmente, mas só consumia obras de fora do Brasil, produzidas fora do Brasil. Dificilmente você vai ver uma obra fora do Brasil que se passa no Brasil, né? Então, por exemplo, tem um filme, cara, que eu não assisti ainda, mas eu descobri ele. Olha que filme louco. Sim, Brasil o filme. E esse filme aqui, ele é de 1985. 1985. É uma história que ela coloca o Brasil como a grande potência do mundo, só que aí é uma distopia, se eu não me engano é uma distopia. E eu ainda não assisti, mas eu quero muito assistir. Não assisti ainda porque não deu tempo mesmo. Olha uma das capas aí. É muito louco. Se eu não me engano tem no Prime, ou no Prime ou no HBO. Eu achei muito sem querer, assim. Achei muito louco que existe esse negócio, mas é muito difícil você ter uma obra internacional que se passa no Brasil. E aí, o brasileiro, ele se acostumou a só consumir histórias que têm outros nomes, outras línguas, né? Nomes que são inspirados em linhas linguísticas diferentes da nossa. Então, dificilmente você vai ter um sobrenome brasileiro, um nome brasileiro, ou um nome latino, né? Algo assim. Dificilmente. Algo seja um personagem latino. E isso criou no nosso imaginário coletivo uma tendência a criar histórias de acordo com a nossa referência. Se a nossa referência única é obras internacionais, a gente vai ficar criando coisas internacionais no automático. A menos que a gente pare para pensar. Ou a menos que a gente consuma material brasileiro, né? E o que vem acontecendo? A literatura brasileira, ela vem tomando espaço a galopes fortíssimos. A gente veio agora com o Divulga Nacional, o impacto que está tendo a campanha do Explode seu Kindle. A gente teve a companhia das letras abrindo seleção de originais brasileiros. Quase todas as editoras grandes do Brasil estão publicando autores brasileiros contemporâneos. Então, tudo isso está ajudando, entendeu? Está ajudando a gente a ter esse cenário. Qual que é a tendência agora? A tendência agora é continuar escrevendo livro Vibe Gringo. Por quê? Porque ainda é a principal referência. Ainda é a principal produção de referência. Como que a gente faz para imprimir e criar uma identidade brasileira na literatura? Escrevendo coisas brasileiras e não gringas. Entende? Então, aí é o que o Atomic agora complementou. Eu acho que livros e personagens podem ser estrangeiros, não sendo brasileiros. Quer dizer, os autores podem se inspirar em acontecimentos históricos que, obviamente, não podem se passar no Brasil. Desculpa. Então, quando a gente tem, quando eu faço esse movimento de provocar vocês o tempo inteiro para produzir coisas brasileiras, a menos que não dê para ser brasileiro, é justamente para a gente conseguir, como comunidade, a médio e longo prazo, mudar o ritmo da cultura que a gente vem produzindo. Para a gente mudar essa visão. Para a gente conseguir ter referências brasileiras em uma produção brasileira. E isso vem funcionando porque não é só eu que faço isso, óbvio, né? Tem muita gente que pensa dessa forma e trabalha nessa linha. E aí a gente consegue estar conseguindo criar, aos poucos, cada vez mais referência, material. Tem uma coisa que me chamou muito a atenção nessa Bienal do Rio, que foi como a visão do Brasil, pela ótica do brasileiro, é muito carioca. Eu nunca tinha ido para o Rio de Janeiro, nunca tinha ido. E estar no Rio de Janeiro me deu um grande choque. Porque o Brasil, que todo mundo fala que é, como é o Brasil, como é a brasilidade, como é um típico brasileiro, na verdade, para mim, quando eu vi, eu olhei e falei, caçamba, cara. Na verdade, essa visão que a gente tem do Brasil é a visão do Rio de Janeiro. E é mesmo. Então, a gente conseguiu criar uma referência brasileira. Porque enquanto havia essa grande produção massiva internacional entrando no Brasil, a gente tinha uma produção brasileira. Pouca, mas tinha. Só que quase toda ela feita no Rio. E isso conseguiu criar uma identidade, conseguiu criar uma visão. Mas o Brasil é um lugar muito diverso, cheio de cultura e cheio de formas diferentes de viver a vida. Então, tem muito trabalho ainda para ser feito, para a gente conseguir criar uma estética brasileira, uma estética regional e conseguir ter referências para que as próximas gerações, elas não sejam a geração Coca-Cola atual, que a gente continua sendo uma geração Coca-Cola. E aí, pegando o que o Atomic falou e trazendo para isso, um dos meus escritores favoritos, um dos caras que eu mais admiro, ele não é brasileiro, é o Eishiro Oda do One Piece. Ele é um gênio incontestável. Boa noite, Ju. Incontestável. E o Oda, ele é um escritor japonês. E a obra dele, o One Piece, ela tem inspirações do mundo inteiro. Ela é uma obra que tem muito mais bagagem asiática do que ocidental. E asiática não quer dizer oriental, lembrando, né? Mas o asiático inclui a Índia, inclui questões que a gente não costuma colocar no oriental. Então, é importante ser asiático. Enquanto, ele utiliza o resto do mundo também. E é uma obra global. E um dos motivos de dar tão certo, também eu acho que é por ser uma obra global. Ó, vou explicar para vocês o que eu quero dizer, tá? Aqui. Vamos lá. One Piece, vamos lá. Na verdade, o Pinterest talvez me ajude até mais. Como é que funcionam os personagens de One Piece, os principais? Aqui a gente tem um cartaz com todos eles. O Luffy, que é o protagonista, ele é inspirado no Brasil. Ele é um brasileiro. O Zoro, que é um samurai, ele é japonês. A Nami, ela é nord, que eu acho. Tem que dar uma checada. Eu não tenho certeza de todo mundo, tá? A Robin, ela é russa. O Frank, ele é dos Estados Unidos. O Brook, ele é da... Esqueci, cara, mas é o lugar do Drácula, lá. Aqueles países que têm umas famas de ser tenebroso, né? O Sandy, ele é francês. O Zop, ele tem alguma origem africana. Eu não sei se tem um... Deve ter um país específico, mas eu não tô ligado. E o Chopper, eu não sei, cara. O Chopper é de algum lugar de inverno. Deixa eu ver. Chopper é inspirado em qual lugar do mundo? Ele é do Canadá. Faz sentido. Ele é canadense. Então, o Oda, o que ele fez? Ele pegou a personalidade de nacionalidades e ele criou personagens inspirados nisso. E isso é um grande mérito. Isso, com certeza, ajuda a popularizar o anime e o mangá e agora o live action. Porque você tem personagens que eles se conectam com culturas diferentes. Todos eles são likable, só que eles se conectam com culturas diferentes. Então, sim, dá pra criar coisas no mundo inteiro. E coisas históricas, sim, se apropriando de momentos históricos específicos também, super de boa. Eu acho uma perda de tempo completa, não vou mentir pra vocês. Você, eu sei que é super consumido, comercialmente é forte e tal, mas não é original e nunca vai conseguir ser. E essa que é a questão, que tipo de escritor você quer ser? Que é a produção de obras, de romance de época que se passam na Europa e na Era Vitoriana. Porque é uma parada que você não tem muito o que criar lá em cima. Então, é literatura fast food, que é a literatura que ela é criada só pra você consumir e tá de boa. Não é uma obra que vai te marcar, não é uma escritora ou um escritor que vai se tornar o seu escritor favorita. Porque ela não tem como criar algo muito original. Não tem como criar uma personalidade nova, porque já é extremamente clichê. E o Brasil é uma terra extremamente fértil, porque pela falta de produção, a gente não tem muito clichê. Sacou? Então, dá pra trazer narrativas dentro do Brasil muito originais. E a gente não tá produzindo tudo que dá pra produzir ainda. E ó, tem muita produção no Brasil. Não é por falta de produção, é porque o Brasil é um país muito grande mesmo. Tem muita coisa pra fazer. E foi deixado de lado por muito tempo. Mas dá super pra criar material com questões internacionais. É só que eu quero incentivar vocês a produzir coisa brasileira, porque falta uma geração brasileira pra caralho. Falta uma geração brasileira pra caralho. E, pô, o americano, o norte-americano, o norte-americano, o cara que é russo, ele também tem uma cultura muito russa. Então, existem uma porrada de países aí que eles são muito eles mesmos. E o Brasil, ele não é. Enquanto a gente não for nós mesmos, plenamente, e eu acho que a ficção tem muito peso nisso, a gente também não consegue querer, como comunidade nacional, manter as coisas aqui, entendeu? A gente sempre vai continuar querendo ir pra fora do Brasil, morar em outro lugar e fazer outro lugar prosperar. E eu super entendo isso também, porque é sobrevivência, né? Se a nossa vida é ruim aqui, por que eu vou continuar aqui sofrendo se eu posso estar num lugar prosperando? Então, eu entendo super tudo, mano. É uma coisa complexa. E faz parte, a complexidade tá aí. Vocês tão brigando aí? Eu não tô nem aí, mano. Eu expus aqui, o vídeo tá feito. Beijo pra quem tá assistindo aí lá no vídeo, gravado. Deixe seu like, comenta e se inscreva no canal. Tchau.